E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Eu aqui, Silvano Silva, como sempre, trazendo notícia e trazendo informações para todos vocês. E eu quero repercutir com vocês essa situação aí que ainda está no ar entre governo e Congresso, entre Maia e Bolsonaro, e todo mundo se perguntando o que vai acontecer. Como eu trouxe ontem na transmissão ao vivo que eu fiz, comentando que Dias Toffoli apareceu, conversou com Maia ou Columbre, conversou com Bolsonaro e pediu para todo mundo baixar o tom e eles concordaram em baixar o tom. E isso é confirmado. Hoje houve uma reunião do líder do governo, o Eduardo Gomes, conversou com Davi ou Columbre e parece que estendeu a bandeira da paz e agora os dois dizem que toda confusão é assunto encerrado e vão tentar conter o estrago. Então eu trago muitas informações aqui para vocês e eu quero comentar com vocês aqui. Será que isso é uma paz mesmo que acontece entre governo e Congresso ou é a tal da Pax Romana? Que a Pax Romana, aquela paz com P-A-X, que era a paz romana era sujeitar a outra. Então eles tinham paz quando o outro estivesse totalmente derrotado. Será que é essa paz que o Maia quer? Não sei. Eu vou comentar com vocês algumas coisas interessantes aqui agora. Eu quero convidar você a compartilhar essa transmissão para todos os seus amigos. Deixa bastante curtida aí no vídeo, ok? E não esqueça que eu estou usando muito o Telegram. Olha aí o link. O link é o primeiro link da descrição. Entre, por favor, faça parte do nosso grupo e seja notificado de tudo que está acontecendo no canal. Ok? Vem comigo. Ok, pessoal. Então vamos entrar nesse assunto aí para entender o que está acontecendo. Olha, esse aí é um dos textos que saiu hoje na mídia, saiu até pegar veja. Olha, esse aí é o líder do governo, tá? No Congresso, que é o Eduardo Gomes, que substituiu a Joyce Hasselman, que é do MDB. Ele esteve em conversa com o Davi Alcolumbre. Fizeram uma reunião representando o governo Bolsonaro e conversou com o Davi Alcolumbre. E diante do Davi Alcolumbre, ele disse que o assunto está encerrado. Tudo que aconteceu agora estão tentando aparar qualquer estrago que possa vir a acontecer. E estão tentando minimizar isso aí. Tá aí, ó. O líder do governo conversou com o Davi Alcolumbre após a crise do vídeo. E considera o episódio encerrado, tá? E diz que a prioridade agora é buscar a retomada da agenda e minimizar qualquer tipo de estrago. Então tá aí, Eduardo Gomes. Então vamos entender aqui um pouquinho, ó, que veio aí na pegapuração do pessoal da Veja. Após o presidente Jair Bolsonaro divulgar em suas redes sociais uma nota, né? Uma nota de esclarecimento sobre o compartilhamento de vídeo, de convocação de manifestações em apoio ao seu governo e contra o pagamento. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para definir uma estratégia de atuação na contenção de mais uma crise entre o Executivo e o Legislativo. Como eu disse pra vocês aqui, ontem, o Toffoli já entrou em contato com todos. Conversou com o Davi Alcolumbre, conversou com o Maia, e os dois concordaram que não iriam botar mais linha nessa fogueira, que iam tentar acalmar a situação. E conversou com o Bolsonaro também, que concordou em baixar o tom. Então todos resolveram baixar o tom. Parece, como eu avisei ontem, vai ter uma reunião entre esses poderes aí pra conversar, para se fazer um acerto. E aí que a gente vai entender se vai haver paz mesmo. O que vai trazer o tom, e que vai demonstrar se há uma paz mesmo entre os poderes, é se o Maia vai derrubar o veto do presidente ou não. É aí que nós vamos entender, né? E essa votação pra derrubada do veto deve acontecer semana que vem, ou na outra semana. Eu sei que vai acontecer antes da manifestação do dia 15. Então aí vamos saber se é real essa paz, se é uma paz entre os poderes, ou se é a Pax Romana. Porque a paz romana, P-A-X, ela quer a paz que os romanos, né? Eles tinham paz com os outros povos, mas só quando os outros estivessem totalmente derrotados. Subjugada, aí dizer, agora temos paz com vocês. Ok? Agora, o Maia, será que o Maia quer paz mesmo? Se vai querer paz, então vai ter que dar um passo atrás e não tentar cortar poderes do governo. Então vamos entender se vai ser uma paz real ou se vai ser a tal da Pax Romana. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o que disse aí o Eduardo Gomes. Abre aspas. As conversas ocorreram no sentido, uma vez que o presidente fez seu esclarecimento sobre o episódio, que a gente trabalhasse para compreender isso, para conter a crise. Foi o que disse o Eduardo Gomes, que trabalha para o governo do presidente Bolsonaro. Ele disse, já temos crises demais. E há entre nós o consenso de que a prioridade é buscar a retomada da agenda do governo e minimizar qualquer tipo de estrago. Então, a orientação do governo, porque quem cuida da articulação do governo no Congresso é o Luiz Eduardo, a secretaria de governo, que está na mão do Luiz Eduardo Ramos. Então, o presidente Bolsonaro pede agora para que haja conciliação e que eles venham conter qualquer tipo de estrago. Então, como eu passei para vocês aqui, vai no sentido do que eu já avisei na transmissão de ontem. Panos quentes na situação. Todo mundo buscar paz agora, baixar o tom. Bolsonaro pediu para que nenhum ministro compartilhe mais nada sobre manifestação. Ok? E que não ponham mais linha na fogueira. Olha aí, ó. O Eduardo afirmou. Embora fala em crise, o senador relativou o impacto do episódio, que segundo ele tem uma repercussão de comunicação maior que o real. ele disse que tudo que está acontecendo aí, a mídia está fazendo ser maior do que realmente foi. Mas não é mídia, não. Aconteceu uma situação bem grave, sim. Na avaliação do senador, ele disse o seguinte, abre aspas, ó. A partir do momento em que o presidente se manifestou, o assunto está encerrado. Foi um episódio confuso, mas ele será e já está sendo superado. É o que diz o líder do governo no Congresso. Que essa discussão, essa confusão entre Maia e Bolsonaro já foi superada. Uma coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte. Eu estou observando aqui, ó, você entra aqui nos colunistas do jornal O Globo, todos os colunistas comentam do governo Bolsonaro. Todos. O Merval Pereira. Olha o título do Merval Pereira. Bolsonaro testa os limites da democracia. Ascânio Serene, colunista do Globo. Presidente passa dos limites todos os dias. Então, todos os colunistas que dão opinião para o jornal O Globo trabalharam sobre o Bolsonaro. Bolsonaro, né? Opinião do Globo. Editorial. Bolsonaro atenta contra a Constituição. Mira a Leitão. Não mais auto-engano. Bolsonaro mira a democracia. Cada um. Bernardo Franco. Bolsonaro aposta em estratégia de intimidação. Todos eles. A questão é... E o Maia? Ninguém comenta sobre o Maia. O Maia praticamente ameaçou com o pargamentalismo. O Maia fez uma reunião na sua casa que ficou evidente para todos. Vazou a reunião. Eles definiram que botaria o pargamentalismo no Brasil. Depois fez uma reunião que a pauta ficou aberta na Embaixada da Espanha conversando sobre o pargamentalismo. E o que o Maia fez? Não é também uma tentativa de golpe? Não é também errado? Porque ninguém nesse Brasil comenta sobre o que o Maia fez e só sobre a reação do Bolsonaro ao Maia. Então, é dois pesos e duas medidas. Eu acho que tem que reagir ao Maia de igual forma. Tem que reagir ao que o Maia fez. Então, o que é que acontece? Quem iniciou o golpe foi o Maia, que começou a cortar os poderes do presidente. O presidente reagiu. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Essa dúvida já está a tempo. Desde o ano passado, quando aconteceu a votação para tirar do presidente a decisão final para onde iriam as emendas, por que naquele momento o presidente não reagiu? Por que naquele momento o presidente não brigou? Por que está brigando só agora? Por que vetou só agora? Se naquele período o presidente tivesse brigado, tivesse reagido, talvez ele conseguisse mudar essa situação dentro do Congresso. Então, tem alguma coisa estranha acontecendo. Será que o presidente não sabia que aquela decisão que foi tomada ano passado diminuiria seus poderes? Sabia. Porque era evidente. Eu mesmo comentei isso aqui no canal. E muita gente perguntou. O presidente está quieto, não comentou nada sobre o assunto. Então, muita coisa estranha acontecendo. Muita coisa estranha acontecendo mesmo. E aí, queremos entender o que está acontecendo, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha acontecendo aí nessa situação. Tem muita gente achando que saia apenas um barulho desnecessário que está acontecendo, que no final não vai dar em nada. Outros já estão comentando sobre o teatro político para abafar uma outra situação. Eu não sei. Eu só sei que agora parece que todo mundo fez as pazes, tá? Maia e Bolsonaro já acertaram com o Toffoli e vão sentar para conversar e definir. Mas, no meu entender, só vamos entender se resolveu tudo de verdade, quando acontecer a votação, a derrubada do veto. Se derrubarem o veto e o Bolsonaro não reagia, porque o Bolsonaro concordou, se derrubarem o veto e o Bolsonaro reagia, aí é que aconteceu que o Bolsonaro vai se sentir traído. Então, vamos ver. O termômetro da situação agora vai ser a questão do veto, que o Congresso vai votar o veto do presidente. A questão é, é paz de verdade agora entre os poderes? Será que podemos comentar sobre paz verdadeira? Ou não? Ou isso daí é apenas um ensaio, é apenas uma cortina de fumaça e coisas maiores vão acontecer? Eu, no meu entender, depois que o presidente Bolsonaro deu alguns passos atrás aí, pedindo para os ministros não comentarem sobre o vídeo, nem compartilharem mais o vídeo, isso aí já foi um sinal que o presidente baixou o tom também, Ele manda agora o seu líder do governo no Senado, que é o Eduardo Gomes, do MDB, para fazer as pazes agora lá dentro do Senado, e conversar também com o Congresso, deve conversar com o Maia, e aí deve acontecer a reunião. Eu sei, eu fiz até uma enquete aqui no canal, perguntando o que vocês acham da intervenção militar, quem concorda com intervenção militar. E olha, muita gente no canal disse que quer uma intervenção militar no Brasil. Mas, gente, eu estava pensando aqui sobre intervenção militar, olha só, eu fiz a pergunta, você é favorável a uma intervenção militar no Brasil? E a maioria das pessoas disseram, quase 9 mil pessoas, quase 10 mil pessoas votaram. 91% disse sim, 7% disse não, e 2% disse não. E eu pedi para as pessoas explicarem, diga para mim por que você concorda com uma intervenção militar. E aqui saiu várias opiniões das pessoas dizendo por que concorda com uma intervenção militar. Os pensamentos são os mais diversos sobre a questão da intervenção militar. Eu sou contra a intervenção militar, eu sempre disse isso, nunca mudei meu pensamento, é a minha opinião, fechada, não sou favorável à intervenção militar. Houve várias intervenções militar no Brasil, há intervenções específicas em Estado, mas intervenções gerais no Brasil, eu lembro de pelo menos duas, duas grandes intervenções militar que aconteceu no Brasil. A primeira intervenção militar que aconteceu no Brasil, no meu entender, foi aquela intervenção militar que os militares tiraram Dom Pedro II do poder, né? Foi os militares que tiraram Dom Pedro II do poder. Então essa, no meu entender, foi a primeira intervenção militar, foi uma lambança total, fizeram algo horrível no Brasil, Dom Pedro II era muito amado e respeitado no mundo inteiro, fazia o Brasil crescer demais, o Brasil estava crescendo, o Brasil crescia uma média de 9% ao ano, ao ano, tá? E o salário dos professores era altíssimo durante o governo, durante o reinado de Dom Pedro II. Foi um dos maiores líderes, e é respeitado até os dias de hoje, Dom Pedro II. Então o que que acontece? Houve um golpe militar, a tal da proclamação da república, que foi um golpe militar, tiraram Dom Pedro II do poder, mandaram ele embora do Brasil, toda a família real, e aí acharam que a república seria melhor, afundaram com o Brasil. Essa é a grande verdade, afundaram com o Brasil, o Brasil foi de mal a pior, depois do golpe militar que aconteceu, e os militares assumiram o Brasil, aí iniciou a república, ficou lá um marechal assumindo a presidência durante esse período, e o que que aconteceu? O Brasil foi de mal a pior. De mal a pior. Então a primeira intervenção militar, oficial que aconteceu no Brasil, quando tiraram Dom Pedro II, o Brasil foi a pique, foi a pique. O Brasil crescia como nunca, e o Brasil afundou. A segunda intervenção militar que aconteceu, foi para salvar o Brasil, de ser tomado pelos comunistas, que foi o período do regime militar, que tem muita gente que ama esse período. Eu, no meu entender, o regime militar teve períodos bons, e teve períodos ruins. Ok? Períodos bons e períodos ruins. Porém, eu acho que não devemos olhar para trás. Olhar para o Brasil, querer que o Brasil volte ao regime militar, para mim é olhar para o passado. Eu acho que nós devemos olhar para frente. Então a minha opinião é essa. Eu não vou ficar me corvando a maioria. Ah, todo mundo hoje quer intervenção militar. Meu amigo, eu vou dar a minha opinião. E eu sou contrário à intervenção militar. Voltar para o período militar é voltar para o retrocesso. É voltar para o retrocesso. E no meu entender, no meu entender, pessoal, se os militares assumirem o poder no Brasil, quem garante que eles vão devolver o poder? Você garante que vão devolver? Não. Não vão devolver o poder. O poder tem um certo magnetismo, né? O poder parece que toma aquelas pessoas que estão no poder. Então, no momento que os militares assumirem o poder no Brasil, eles vão gostar tanto do poder que não vão querer devolver. E o Brasil vai a pique, porque no cenário internacional vai ser dito que houve um golpe militar no Brasil. E os países vão se afastar do Brasil. Vai ter várias ações pedindo para os militares devolverem o poder. Vários países vão cortar relações com o Brasil. E o Brasil vai entrar numa situação econômica que não vai se recuperar durante anos. Então, eu vou dizer para o bem do Brasil que não haja intervenção militar no Brasil. Que não haja. Mas que sim, que haja uma intervenção no Brasil, uma intervenção civil. O povo haja. O povo pressione, de verdade, para que o Maia saia do poder. Agora, há ações aí do presidente capitão Jair Bolsonaro que acabaram, de certa forma, entregando pontos focais do governo na mundo inimigo. Hoje nós temos um PGR, o Augusto Ares, que protege o Maia. O Augusto Ares acabou de tomar uma decisão e ir protegendo o Maia. Eu queria que o Maia fosse denunciado pelo PGR. Por quê? A única forma de tirar o Maia agora seria uma denúncia. Seria as investigações prosseguirem contra o Maia. Mas as investigações contra o Maia estão paradas, gente. Então, é triste dizer para você, mas é a minha opinião. Sou contra a intervenção militar. E outra, o presidente do Brasil é o capitão Jair Bolsonaro. O Bolsonaro tem um grande poder no Brasil e tem um grande poder de reação. Se o Maia está tirando os poderes do presidente, ele pode entrar com uma ação no STF. Sim, ele tem a AGU e ele tem o povo lhe apoiando. Entra com uma ação no STF, né, sobre essa questão de que o Maia está caçando poderes presidenciais. Há uma série de meios ainda que o governo pode recorrer para brigar com o Congresso sem precisar de uma intervenção militar. Ok? E eu vou dizer mais uma. Por que o PGR protege tanto o Maia? Por que, meu Deus do céu? Agora a gente não vai saber, porque pelo tudo que as indicações que eu trago para vocês é que o Toffoli já entrou na questão, já entrou no assunto. O Toffoli já intermediou essa confusão entre Bolsonaro e Maia e parece que os dois baixaram o tom, vão sentar para conversar e deve sair mais um pacto de paz como aconteceu no ano passado. Então, você... Agora, a manifestação do dia 15 vai acontecer? Vai. Vai acontecer. Mas não deve comparecer nenhum ministro do governo. Bolsonaro não deve estar presente. Nem os filhos do Bolsonaro devem estar presentes. E a manifestação vai acontecer de apoio ao Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai poder mais dizer nada sobre a manifestação porque estão de olho achando que é o próprio Bolsonaro que está chamando a manifestação. E o Bolsonaro vai tentar se distanciar dessa manifestação para que não use isso contra ele com um pedido de impeachment. Essa é a grande verdade daqui para frente. Pessoal, muito obrigado, carinho, da sua audiência. Esse canal aqui é de opinião. e aqui eu dou minha opinião. Perdendo ou ganhando, eu digo o que eu penso aqui. Lembrando sempre, eu respeito muito os intervencionistas. Respeito demais. Mas eu dou a minha opinião aqui baseado no que eu entendo. Que intervenção militar no Brasil seria retrocesso. Nós devemos olhar para frente. Devemos olhar para frente, não para trás. O passado ficou. Vamos olhar para o futuro. Um futuro que não tenha maia. Um futuro que haja um Brasil que a democracia seja forte. Ok? Que possamos crescer mais e melhor no Brasil, mas sem intervenção militar. Ok? Não esqueça de deixar a sua curtida. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E não esqueça da caneca do canal. Como vocês sabem, eu estarei indo para Bolívia. Eu vou passar sete dias na Bolívia e sete dias no Uruguai. E eu vou abrir o link aí hoje, tá? Do Vaquinha. Você pode me ajudar. Na descrição tem o Vaquinha, tem o Após, tem as nossas contas bancárias. Nos ajude como você puder. Mas essa viagem vai ser muito importante também para entender o que está acontecendo. Essa virada que a direita está dando aí na América do Sul como um todo. Combinado? Muito obrigado a todos. Fique com Deus.